E a Guiana, nosso vizinho sul-americano, que como vimos foi a sede da cúpula da comunidade do Caribe, é um país diferente na região, mas com interesses em comum com o Brasil. Acompanhe a reportagem de Graciele Bittencourt. Basta chegar em Georgetown para perceber que a Guiana é um país sul-americano meio diferente dos vizinhos. Na contramão do restante do continente, aqui se dirige pela chamada mão inglesa. Nas ruas, nada daquela sonoridade latina, nem espanhol nem português. A Guiana é o único lugar da América do Sul em que o inglês é a língua oficial. É que o país foi colonizado pelo Reino Unido e só ficou independente em 1966. A Guiana era até pouco tempo um dos países mais pobres do continente. Tinha o segundo pior PIB per capita, à frente apenas da Bolívia. Tudo mudou em 2015, quando uma enorme reserva de petróleo foi descoberta. Hoje o país extrai 400 mil barris por dia e a estimativa é chegar a mais de 1 milhão de barris diariamente. Nos últimos anos, esse é um cenário bem comum na Guiana. É obra para todo lado. É que o petróleo fez jorrar dinheiro na economia do país. Tanto que em 2021, o PIB per capita da Guiana superou o Brasil. E hoje a Guiana é o país que mais cresce no mundo. Bianca e o marido vieram para cá atraídos pelas novas oportunidades. Eles produzem alimentos no Brasil e há um ano decidiram investir nessa área aqui na Guiana. A ideia de vir para a Guiana, para a Georgetown, foi através de um amigo, que já empreende aqui na área dos grãos. E chamou a gente, nos convidou para vir conhecer. Quando nós chegamos aqui, ficamos maravilhados com o país e com o crescimento que o país está tendo. As projeções mostram que a Guiana pode em breve superar o Kuwait como o maior produtor per capita de petróleo do mundo. Mas, por enquanto, as obras e números otimistas ainda convivem com a falta de infraestrutura e com a desigualdade social. Quando o Brasil descobriu o pré-sal em 2007, 2008, o Brasil trabalhou no primeiro momento para fazer uma exploração no modelo norueguês. Um modelo de partilha, ou seja, em que, de fato, você consiga assegurar que essa riqueza seja usada em benefício do conjunto da população. Então, o fato é que a Guiana, com o Brasil entrando mais dinheiro para a Guiana, um volume de dinheiro muito grande, é claro que ela demandará também um novo padrão de consumo. E esse padrão de consumo pode ser a importação de automóveis, pode ser a importação de motocicletas, um número maior, pode ser a importação de bens de consumo, bens alimentícios e assim por diante. Até 2021, a relação comercial entre Brasil e Guiana era modesta. A Guiana, basicamente, exportava arroz. De lá para cá, o comércio bilateral entre os dois países cresceu mil por cento. E o Brasil passou a importar petróleo e gás. Agora, o Brasil vê a oportunidade de diversificar sua pauta de exportações para a Guiana. E intensificar a cooperação, especialmente nas áreas de energia e segurança alimentar, com esse país vizinho que divide conosco mais de 1.600 quilômetros de fronteiras.